Marque aí na agenda do celular, CNN Rádio no ar, a partir do dia 5 de outubro. Bom, e com você, Daniel de Jouto, pode ir. Com a pandemia, as pequenas ONGs estão em dificuldade. Algumas, inclusive, estão ali faltando até comida para ajudar os atendidos. A ajuda nessa hora está chegando de grandes organizações. Acompanhe na reportagem de Anne Barbosa. A gente acha que nunca vai acontecer uma violência com a gente. Essa mulher descobriu que sua filha de apenas 3 anos sofria abusos sexuais do próprio pai. Durante o processo judicial, ela encontrou muitos obstáculos. E foi então que buscou ajuda da ONG Vozes de Anjos, que presta assessoria jurídica e psicossocial à vítima de abuso. Hoje eu tenho um apoio, uma equipe, né? Essa equipe, ela ajuda tanto na parte emocional quanto na parte jurídica. Ajuda, palavra tão presente no dia a dia das ONGs. Mas se os recursos já eram limitados em circunstâncias normais, com a pandemia, ficaram ainda menores. A gente teve um impacto importante no nosso trabalho, a ponto de ter que contar com os profissionais que já estavam trabalhando como voluntários. Só que mesmo com a situação financeira fragilizada, a demanda pelos serviços prestados pelo terceiro setor só ficou maior. Nessa ONG, os atendimentos aumentaram 40%. Não é porque a gente está isolado em casa que os trabalhos param. O movimento das ONGs permanecem. E a dificuldade são as ONGs menores, que têm uma renda, por exemplo, no nosso trabalho de atendimento psicológico, tem a renda basicamente das doações. Para sobreviver, muitas ONGs contam com o apoio de outras organizações, como o movimento Bem Maior. Ele realizou uma pesquisa com 50 entidades e descobriu que os custos com alimentação eram a maior necessidade de todas elas durante a pandemia. Por isso, decidiu aumentar em 15% as verbas para essa área. A gente está falando de um setor que atende saúde, população altamente vulnerável, agricultura familiar, inclusão de deficientes, moradia. Então, o que a gente viu foi uma reorganização das organizações sociais, principalmente essas pequenas, que a gente apoia, essas 50, onde eles tiveram um trabalho bastante rápido de poder se reorganizar. Caso do Instituto Manudau, em Minas Gerais, que atende cerca de 200 pessoas por mês. Com as restrições da pandemia, o jeito foi apostar nas plataformas digitais. Conseguimos outras formas de apoio, outras formas de fazer eventos, como lives, eventos solidários, virtuais. E nos fez perder alguns voluntários, mas fortalecer também a nossa equipe. Na ONG Bem Mais Educação, que atende moradores da área rural da cidade de Santa Bárbara, na Bahia, o apoio foi fundamental para não ter que fechar as portas. Em 2019, tivemos o apoio do Bem Maior, onde conseguimos ampliar e equipar a nossa biblioteca. Trabalho que é tão essencial e que não pode parar. Quando a gente fala na sociedade, a gente não pode falar como se fosse outro. Somos nós. E nós, organizados, apoiando o terceiro setor, que é um tripé dessa organização social do Brasil, nós podemos fazer a diferença. Agora uma notícia de muito interesse geral.